E aí Chico do pote, Chico do pote ó, comer ficou pronto, tá aqui uma banda de limão e pimenta A cunha tá comendo, a Aline tá comendo Maravilhoso, se você tem vontade de fazer alguma coisa na tua vida, se você tem condição pra isso, pois faça Porque honestamente, isso é tudo que tu vai levar daqui, dessa passagem E tem muita gente que tem um nariz empinado, que pensa que vai durar pra sempre Mas comparado a existência do planeta, do universo, durar com alguns segundos a pena Vocês querem? Vem comer comigo, vem Lá na minha casa nova, que quinta-feira eu já me mudo, em nome de Jesus, eu vou fazer o passo a passo Altas lives E vocês vão aprender receitas top, simples e deliciosas Hum Ó Cunha Qual a nota que dá pro meu peixe, de 1 a 0? Ô, de 1 a 10 Mil? Pode ser Eu vou mandar mil Tá gostoso? E tu, Aline, dá quanto pro meu peixe? De 1 a 10 Fala alto pro meu peixe 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 1 1 10 Dá 10, Aline Falei, olha Tô com vontade de comer peixe Fui comprar o peixe Cheguei e preparei o peixe A Aline ficou impressionada Tu vai preparar, eu falei é Tô com desejo, acho que estou grávido Eu não sei quem é o pai ainda, eu fiquei com tantas pessoas Fiquem de um, fiquem de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Ah, teve uma cu de cutruvia que falou que Eu dei a comida pra Raica no dia que ela veio comer aqui e almoçar No domingo Aí a outra tá escarrando, tu queria que eu engolir, sabe? Eu entreguei a comida pra ela que eu andei uns 10 metros ali pra fora Aí lá que eu fui tossir Tu queria que eu engolisse Quando tu tosse, tu engole, é? Pois pode continuar engolindo aí, minha filha Pra tu ir engordando, que eu não quero não A próxima vez, tomara que tu esteja perto de mim Pra mim botar direto na tua boca Se incomoda até com isso, né? Enquanto tu tá se incomodando, cu de cutruvia Eu tô aqui, ó Ó Hum Hum Vou comer na minha primeira pratada de duas que eu vou comer Três, quatro, quatro buchos eu vou aguentar Porque o negócio só é bom Que a doze é Que a doze é Que a doze obrigada, senhor Obrigada A Jane vem pra cá amanhã? Comprar um Vou comprar um rabado, um chambaril pra fazer pra nós comer Aqui, ó Gente, eu queria que vocês provassem Meu peixe Migabando Migabando, não Não é migabando Perfeito Perfeito Tem chicória Que é coisa do Pará Pimenta de cheiro Pimenta de cheiro Cheiro verde Cebolinha Alho Olha isso aqui Olha isso aqui Tá maluco, cachoeira? E meu irmão vai comer a cabeça Que eu deixei Eu botei a cabeça A metade da cabeça Só pra ele O meu maninho Vai comer, Otarinho Vai que tá aqui que tá gostoso, ó Vai, Otarinho Vai, Otarinho Hum E a Silvana fez esse arroz Branquinho Solto, ó E o arroz tá perfeito Não tem o que questionar aqui, gente Vai agradecer Vai agradecer Vou botar mais Fui Fui